Olá pessoal, estamos aqui no canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder, vou convidar você a deixar o seu like, seu dislike, acionar o sininho, comentar aqui o que você está achando, dar uma dica aí de coisas que você acha que poderia estar fazendo de legal, de abordar aqui. Várias pessoas que comentaram, não que eu tenha um movimento no canal assim nesse sentido, mas o Felipe, por exemplo, ele é um colaborador, o Felipe Marticello, grande abraço Felipe, porque ele é um colaborador aí nos comentários, a gente às vezes conversa também fora do... o Felipe é meu amigo pessoal, então a gente tem o contato além do canal, apesar de a gente não se ver há muito tempo, a gente trabalhou, a gente se via todo dia, e a gente não se vê mais, é uma coisa... é muito louco isso, a vida tem uma coisa muito louca nesse sentido. E... então assim, tem... teve um... um cara que comentou lá, no vídeo do Senha de Sonidão, que ele conheceu o Macondo, eu achei muito louco isso, eu nunca imaginei assim que... alguém teria... que alguém que veria o vídeo teria tido a experiência empírica de estar lá em Macondo e tudo mais, então é... deixa suas impressões aí, é um jeito de ampliar as ideias aqui do canal e de ir além. Hoje, eu recomendo quadrinhos, tá? Eu vou falar de um... de um... de uma obra da série Graphic Novel, é o número 2, tá? A série Graphic Novel, esse quadrinho aqui, ó, do Demolidor, o Daredevil, o Demolidor, você pode ver que ele tem dois Ds no peito, o dois Ds é Daredevil, Daredevil, não é Demolidor, e... Daredevil seria demônio desafiador, e não desafiador tipo, é, mano, você é fogado aí, tá ligado? Mas ele é... o Daredevil é a pessoa que faz aquelas... que vai contra... cara que pula de moto, sabe essas coisas tipo Ivoque Nível, assim, Ivoque Nível, Que Nível? Não, Que Nível era Que Nível mesmo. E esse aqui, então, é sobre o Demolidor, é um argumento do Frank Miller, aqui é muito louco, assim, e Bill Schenkevitz, o Bill Schenkevitz eu sigo tanto no Instagram quanto no Facebook, assim, que ele tem uma arte bem peculiar. Então, este quadrinho aqui, ó, aqui tem a propaganda do próximo. O grande lance dele, mais até do que o argumento do Frank Miller, é a arte. O modo como o Bill Schenkevitz pinta, o traço dele, assim, a história, ela é legal, mas não é a história mais legal do Frank Miller, não. Você sente umas coisas meio que ele vai usar no Batman depois, assim, do Demolidor. O Frank Miller, ele foi o cara que ele trouxe o sofrimento físico do Batman no quadrinho. Quando você, ele foi o primeiro cara, enquanto o Batman tá narrando a linha de pensamento dele, de como ele vai resolver o crime, como ele tá, porque é legal, uma das coisas que as pessoas às vezes perdem no Batman, dele ser o maior detetive do mundo, é em vários quadrinhos, enquanto você tá com o Batman, você acompanha no pensamento dele, como que ele tá chegando à lógica de resolver o crime que ele tá investigando. Isso é muito legal no Batman, muita gente não percebe, mais do que a ação em si, do que o personagem, extremamente maravilhoso e muito bem construído. E o Frank Miller, ele trouxe, tipo, o Batman, nossa, parece que eu destendi o músculo das costas, ai, tá doendo, acho que eu quebrei uma costela, tal. Então, ele traz nessa digressão que você faz dentro do, nesse acompanhamento do pensamento, dessa, você se torna um, e aí o elemento da narrativa é muito legal, do quadrinho, você tá dentro do pensamento do personagem, você tá acompanhando a cabeça do personagem, assim, ele narrando em primeira pessoa, e você acompanhando o pensamento do personagem. E você vai sentindo a dor, então não é só olhar o Batman, então ele traz uma vulnerabilidade pro personagem dentro dessa narrativa, é uma coisa super simples, assim, mas é extremamente profunda. Então você olha o Batman, você não só vê o Batman como um grande, super-herói, imbatível, mas você dá uma humanizada nele, muito legal, dentro desse detalhezinho, assim. E ele faz isso aqui, ele repete isso aqui no Demolidor, então tem uma hora que o Demolidor vai, ai, nossa, quebrou o negócio ali, eu tô com a dor nas costas, eu não consigo, eu tô velho, ai, meu Deus do céu, meio que eu tô me sentindo agora. Se você tivesse um quadrinho aqui, você sentaria assim, nossa, eu tô com muita dor do lado direito do meu corpo, eu tô com uma inflamação nos nervos, então, assim, 24 horas por dia de dor intensa, não parece que no vídeo, mas é muito louco, é que a gente, a gente tem que ser o pagliate, a gente, a gente, vai fazer o público rir, e o palhaço tá chorando por dentro, palhaço, você é da bandeira antes, palhaço, te perguntei, palhaço, morre de abo, loucura, então, assim, esse quadrinho, ele é muito legal, mas eu, particularmente, eu acho que ele é muito mais interessante, pela arte, né, vai ter uma história interessante e tal, mas eu não, eu acho que o Frank Miller não conseguiu, chegar no âmago do que ele queria aqui, qual que é a história? O rei do crime, ele pega, ele ganha uma moça de presente, para, dos amigos dele do crime, e ele se apaixona por ela, porque a moça é muda, provavelmente seja muda, justamente por ter sido extremamente utilizada, e eles dão para o rei do crime, e ele se apaixona, e o rei do crime, ele é um personagem que eu acho muito interessante, a série do Demolidor da Netflix, que eu recomendo, ela vai pegar, ela é fantástica, sim, e ela tem umas coisas, depois eu vou ver se eu faço um vídeo só sobre ela, que ela vai pegar assim, essa nuance do rei do crime, da solidão dele, dessa carência que ele tem, então ele tem tudo, ele não tem nada, e ele sequestra, a esposa, e ele usa um cara que é extremamente esquizofrênico, assim, até a pintura do Bill Shikiewicz, aqui nessa obra, é muito legal, porque dá um ar meio simiesco a ele, assim, ele ilustra bem essa loucura, essa esquizofrênia do cara, e o rei do crime contrata um cara, para sequestrar a mulher desse médico, que é cega, para o cara poder tratar a moça, para ele, essa moça que o rei do crime recebeu, por quê? Porque ele vira para o cara e fala assim, você tem que sentir, opa, dá uma arrumadinha aqui, olha o barulho, não é, estão construindo aqui do lado, agora eu descobri, então vai ser ad eternus aqui, e aí ele fala para o cara, você tem que sentir o que eu estou sentindo, que é não ter a pessoa para você se empenhar e salvá-la, aí o demolidor vai atrás, vai tentar resolver, o demolidor aqui, ele acaba sendo secundário na história, é interessante isso, aí ele vai salvar a moça desse cara que é esquizofrênico, ele vai roubá-la, ele vai salvá-la, esse cara vai fugir, aí o demolidor vai ficar cuidando dela, então o demolidor vai ter uma coisa assim de, ele começa a ficar apaixonado pela moça, aí ele lembra, não, mas ela é casada e tal, não tem esse, essa questão moral para ele e tudo mais, e o que que vai acontecer? o psicólogo lá que está com a esposa sequestrada, ele vai conseguir fazer com que a moça fale através de blocos de letras, e aí ela vai pedir para fugir, ela quer escapar, o que o rei do crime mais queria era que ela falasse para ele ter retribuído o amor que ele deu para ela, porque ele não fez nada com ela, ele a protegeu e tudo mais, e ela pede para fugir, e aí o rei do crime fica, então ele tem tudo, mas ele continua não tendo nada, ele não vai ter a correspondência dela, e mais ainda, que é a coisa que mais assusta o rei do crime, o medo que ela tem dele, e aí é difícil para ele, vale a pena, é muito legal, visualmente assim, é uma obra de arte, que você vai se deleitando assim, a história é legal, mas perto do que o Frank Miller já produziu, não é o supra-sumo, e dentro das histórias inclusive do Demolidor, então eu recomendo, Demolidor, graphic novel, número 2, A parte artística aqui é maravilhosa, e essa, aliás é legal, que o rei do crime tinha tanto amor, ele criou um, porque na verdade a gente às vezes faz isso, a gente cria uma história em torno de algo, que às vezes aquilo ali não corresponde a gente, ele não quer dizer nada a gente, e aquele objeto, aquela pessoa, aquilo não pode corresponder a gente, a gente tem que abrir mão disso, não adianta você ficar insistindo, eu estava conversando com a Laís, eu estava vendo uma série, que o cara vira e fala assim, não, mas eu te amo, mas eu não te amo, o cara fala, não, mas eu te amo, ok, mas eu não correspondo isso, você quer que eu te ame porque você me ama? Então você tem que abrir mão e seguir em frente, o poema, opa, olha os pocos do local, que chegou agora para ver o síndico, ele é o síndico do apartamento aqui, ele tudo, porque não sei se você sabe, mas o apartamento é dele, a gente mora aqui porque ele deixa a gente aqui, então ele tem que investigar tudo, né? Seu doidão, papai, quem diria? Renúncia, cada escolha é uma renúncia, assim diz o antigo ditado, que, como todo clichê, traz em si uma verdade incontestável, inutilmente, sempre querendo que o outono seja verão, e vice-versa, sabendo no seu infinito, o resultado de antemão, opa, sabendo no seu íntimo, o resultado de antemão, e ainda assim se surpreender com a sua constante decepção, mas pior ainda é insistir em algo, numa esperança infantil e real, sempre apresentar o mesmo produto, e ainda estarmos a esperar resultados diferentes, você sabe o que a coisa é, você sabe qual é a correspondência, e você continua insistindo, querendo que seja diferente, e isso não vai fazer com que ela seja diferente, a gente tem que saber escolher as batalhas, onde eu deito a minha força, jogo a minha determinação, aquilo que não vai adiantar, você vai ficar dando murro, malhando ferro frio, e não vai mudar nada disso, é difícil, é difícil, é difícil mudar as batalhas, é difícil você, entender que, você desprendeu tempo, em algo que não, não está te dizendo mais nada, grande abraço, deixe seu like, seu dislike, não desista de mim por enquanto, e a gente se vê em outros vídeos do canal, tchau, 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 tchau,